Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quinta-feira dia 31 de março de 2022. Handball feminino, a Fundo Esporte Araraquara estreou na Liga Brasil com vitória. Fora de casa, as comandadas pelo técnico Robson dos Santos encararam Ribeirão Preto e venceram por 34 a 11. Além da Fundo Esporte Araraquara, estão presentes na competição São Carlos, Ribeirão Preto e Uberaba. As equipes jogam entre si na primeira fase, em turno e retorno, e as duas primeiras fazem a final da competição. Paulistão, o São Paulo abriu boa vantagem diante do Palmeiras pelo primeiro jogo da final e se aproximou do bicampeonato. Jogando no Morumbi, o Tricolor bateu o Verdão por 3 a 1. A equipe da casa chegou a abrir 3 a 0, com dois gols de Caleri e um de Pablo Maia. Na reta final, Rafael Veiga descontou para o time visitante em cobrança de falta. Com isso, o São Paulo pode perder até por um gol de diferença, que ficará com o título paulista pela segunda vez consecutiva. Para o Palmeiras, resta vencer por dois gols para levar para as penalidades, ou por três para ficar com o título. A grande final acontece neste domingo, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque. Ferroviária, a meia Fanny Galto foi convocada pelo técnico brasileiro Marcelo Frigério, o cello, para o período de treinamentos e amistosos da seleção do Paraguai durante a data FIFA. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. A lista conta ainda com outras jogadoras que atuam no Brasil, como Arieta e Fabiola Sandoval, ambas do Havaí Kinderman, e também Verônica Riveros, do São José. As disputas dos Jogos contra as Equatorianas estão marcadas para o dia 9 e 12 de abril, às 18 horas, horário de Brasília, no Equador. No último domingo, o Galto marcou seu primeiro gol com a camisa das Guerreiras Grenas, além de uma assistência na vitória sobre o Internacional, o que colocou a equipe na liderança do brasileiro feminino. Esta foi a segunda jogadora convocada da ferroviária durante a data FIFA. Pela seleção brasileira, a volante Ingrid foi convocada por Pia Sunhog para os amistosos diante da Espanha e Hungria, também durante a data FIFA. Antes da paralisação do brasileiro feminino, a ferroviária tem clássico diante do São José, neste sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quinta rodada. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho